Você com certeza já deve ter ouvido falar de um tal de Santo Agostinho, né? Talvez você saiba que ele viveu e escreveu durante a Era Patrística, ou seja, ele foi um dos pais da igreja, que ele influenciou grandemente o cristianismo, mais especificamente o catolicismo, que ele morou em uma cidade chamada Ipona, já que muita gente se refere a ele como Agostinho de Ipona. Mas será que você conhece de fato a fundo a história de vida de Santo Agostinho? Se sim, beleza, vamos relembrar quem foi e o que fez dele essa pessoa tão importante. Se não, melhor ainda, pois agora nós vamos conhecer a história cheia de reviravoltas de uma das figuras mais influentes da história do mundo. Bora! Aurélio Agostinho, também conhecido como Agostinho de Ipona, nasceu em 13 de novembro do ano de 354 d.C. na cidade de Tagaste, no norte da África, onde hoje fica a Argélia, ali pela área do Mediterrâneo, sabe? Agostinho foi o primeiro filho de Patrício e Mônica. Patrício era um pagão e pequeno proprietário de terras, que só foi se converter ao cristianismo quase perto de sua morte. Já Mônica não. Mônica era uma católica fervorosa e se empenhava grandemente em fazer de Agostinho também um adepto da fé cristã. E, obviamente, ela conseguiu, né? Não! Agostinho fazia pouco caso de se interessar pela doutrina cristã. Exatamente isso. Agostinho, durante a sua infância e juventude, não era tão fã de seguir uma vida religiosa, por assim dizer. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado a Madauro, cidadezinha perto de Tagaste, onde estudou literatura latina e aí entrou em contato com as práticas e crenças pagãs romanas. Vale lembrar que, a essa época, o Império Romano dominava o norte da África e o pequeno Agostinho começou a ter contato com a cultura pagã romana. Já aos 17 anos, foi para Cartago estudar retórica. Mas, contrariando as vontades de sua mãe cristã, foi nesse período que ele começou a se envolver com a doutrina do maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo? Resumidamente, o maniqueísmo é a visão de mundo que trata toda a realidade como dividida em dois princípios opostos, o bem e o mal, uma noção que é completamente rejeitada e condenada pelos cristãos. Também se tornou hedonista, algo talvez até pior que o maniqueísmo, já que o hedonismo traz consigo a noção de que seja o prazer a finalidade absoluta da existência humana. Podemos dizer que os hedonistas, basicamente, consideram as emoções prazerosas como o bem supremo da humanidade. Ou seja, Agostinho entrou em maus caminhos, por assim dizer, provavelmente trazendo muito desgosto pra sua mãe Mônica, Santa Mônica, que orava todos os dias pra que o garoto Agostinho se convertesse ao cristianismo. Mas mesmo jovem e desviado do bom caminho cristão, Agostinho adquiriu grandes conhecimentos na área da retórica e da gramática como um todo, até se tornar professor dessa matéria. E daí que ele se mudou de vez pra Cartago pra ensinar retórica aos alunos da região. Teve alguns problemas com a disciplina de seus alunos em Cartago, o que fez com que ele se mudasse pra Roma. Sim, Roma, a grande cidade do império. Foi ali que Agostinho abriu sua própria escola de retórica. Posteriormente, se tornou professor na corte imperial em Milão. Aqui já dá pra perceber que Agostinho não era qualquer um mesmo, né? Além de um cargo importante, o jovem dispunha de uma grande sabedoria e conhecimento. Talvez foi essa sabedoria que fez com que Agostinho questionasse seus posicionamentos maniqueístas e hedonistas e se distanciasse destas doutrinas. Mas a despeito disso, talvez a grande confusão de cosmovisões na cabeça de Agostinho o fez ficar pulando de doutrina em doutrina. E é nesse momento que ele começa a se aproximar do ceticismo. Porém, como precedente de sua conversão, finalmente ao cristianismo, foi grandemente influenciado pelo bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, grande mestre de retórica à época. E Agostinho, depois de vivenciar uma grande crise espiritual, principalmente ao ouvir a história de Santo Antão e ler um trecho da Carta de Paulo aos Romanos, aí não teve jeito, deixou de lado todas as doutrinas anteriores não tão cristãs e se tornou de fato um seguidor do cristianismo. E claro, com a ajuda também de sua mãe, que a essa altura já morava com Agostinho na cidade de Mediolano, que hoje se chama Milão, na Itália. Um pouco depois desses acontecimentos, como diz o velho ditado, o bom filho a casa torna, e ele retorna à sua cidade natal, Tagaste. Mas, infelizmente, sem sua mãe, que havia morrido um pouco antes de partir em viagem. E como foi triste a perda de sua mãe. Tanto que Agostinho menciona na sua obra Confissões, como eram maravilhosos os diálogos que ele tinha com sua mãe. Desde sobre a pessoa de Cristo, até a doutrina católica e os preceitos bíblicos. Diálogos que foram muito importantes pra conversão de Agostinho, é bom que se diga. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, o seu filho também faleceu um tempinho depois. Sim, Agostinho teve um filho fruto de um relacionamento secreto de anos anteriores com uma cartaginesa. E agora, triste pela perda de seus entes queridos, Agostinho, em um ato de caridade, vende grande parte de seus bens e distribui entre os pobres. Só não vendeu todo o seu patrimônio, pois manteve a casa da família pra fazê-la de sede da ordem agostiniana em Tagaste, em 387 d.C. Já no ano de 391, foi ordenado padre em Ipona, na Argélia. E neste mesmo lugar, Agostinho foi nomeado e aclamado bispo seis anos depois. Permaneceu durante seus próximos 34 anos em tal posição, pregando fortemente a palavra de Cristo, derramando sabedoria sobre o povo, combatendo as heresias e demonstrando seus conhecimentos em seus livros. E daí, consequentemente, tornar-se um dos mais influentes e importantes teólogos e filósofos da igreja era inevitável. Tanto isso é verdade, que até os dias de hoje, quase 1700 anos após a morte de Agostinho, temos milhares de cristãos influentes, teólogos, filósofos, escritores da mais alta classe de intelectualidade, que se baseiam nas obras de Agostinho. No total, são 113 obras escritas por Agostinho, que já já eu teria a honra de citar, mas antes, é bom registrar que toda essa sabedoria e conhecimento tornaram Agostinho nada mais nada menos que um doutor da igreja. Título extremamente raro, que só é dado a indivíduos de grande e reconhecida importância nos campos de teologia e doutrina católica, o qual só existem outros 34 nomes que receberam esse título honorífico. Agora voltando à vida pessoal de Santo Agostinho, vamos direto à sua morte, que se deu em 430 em Ipona, cidade a qual ele permaneceu durante as suas últimas décadas de vida, nos deixando um grande legado. Como eu já disse, são 113 obras escritas que são a síntese do pensamento de Agostinho acerca de vários assuntos, mas principalmente o que ronda as áreas da teologia, filosofia, comentários sobre aspectos bíblicos. Além disso, suas obras também incluem diversos sermões e cartas escritas por Agostinho. Destas obras, aquela que ficou mais conhecida, ou aquelas, já que não foi só uma, é a Decivitat Dei, traduzindo para o português, A Cidade de Deus e Confissões. Essas são as verdadeiras obras-primas de Santo Agostinho. Pois bem, que Santo Agostinho teve uma vida pra lá de interessante, isso é inegável. Mas o que fez com que realmente ele se tornasse esse grandioso e tão prestigiado personagem histórico do cristianismo? Obviamente, seus escritos e pensamentos em relação às áreas da filosofia e teologia, mas qual era esse pensamento? O que defendia Santo Agostinho? É claro que é impossível apresentar todo o pensamento de Agostinho nesse vídeo, então, deixa eu resumir. Já vou começar destacando que Agostinho foi um dos primeiros, na verdade o primeiro dentre os grandes autores do cristianismo, a defender a visão de que o ser humano é a união perfeita de duas substâncias metafisicamente distintas, o corpo e a alma. O corpo como objeto físico e ocupante do espaço, e a alma como parte da razão e governante do corpo, mas que não possui dimensões espaciais. É importante lembrar que Agostinho fez parte de uma era chamada de Patrística, ou Pais da Igreja. E, portanto, ele compartilha com outros padres da Igreja do período muitos princípios teológicos em comum. Agostinho reforçou o conceito de pecado original e desenvolveu a ideia de que a Igreja de Cristo é a cidade espiritual de Deus, diferenciando-a da cidade material dos homens. Ele elabora muito bem esse ponto no seu livro A Cidade de Deus, que é o Magnum Opus de Agostinho. Além disso, Agostinho também consolidou a ideia de que a origem do mal estaria no livre-arbítrio. O mal, que na definição de Agostinho significa o afastamento do bem, adentrou a criação de Deus por meio da liberdade de escolha concedida às criaturas. Outro ponto defendido por Agostinho, que iria influenciar e muito a teologia de um outro grande teólogo posterior, São Tomás de Aquino, é a relação da fé com a razão. Na visão de Agostinho, a fé é o caminho para se alcançar a verdade, mas não obstante, a razão seria o recurso que daria sustentação a essa verdade. Ou seja, você só descobre a verdade por meio da fé, mas a razão vem para constatar e validar essas verdades descobertas pela fé. Por fim, Agostinho, assim como a Patrística em grande parte, sofreu grande influência de Platão, do neoplatonismo na realidade, de Plotino, o que significa que Agostinho seguia a corrente do idealismo platônico, que diz basicamente que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, acessível e desvendável pela razão humana, mesmo que esta esteja em um escopo limitado. É claro que eu não vou conseguir trazer aqui todo o pensamento de Santo Agostinho para este vídeo, que já está ficando bem longo, por sinal, para os padrões do canal, mas esse é só um vídeo de caráter introdutório mesmo. Se você quer se aprofundar de verdade no agostinianismo, eu recomendo que você dê uma pesquisada e afunda em outras fontes, porque realmente é muito interessante. A gente tem que aprender sobre os pais da igreja e todo o processo que levou a igreja católica a ser o que ela é hoje. Eu também espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. E até o próximo vídeo.